Heitor de Sousa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores, Senhores, em primeiro lugar, gostamos, queríamos começar por nos associar à preocupação e à proposta dos verdes, no sentido de atualizar rapidamente um serviço, digamos, em registro mínimo de transporte de passageiros, que pelo menos dê alguma dignidade à ligação ferroviária para a linha do leste. De qualquer maneira, não posso deixar de referir e de confirmar todas as suspeitas que o Bloco de Esquerda tem vindo a alertar relativamente à prática do anterior Governo, que em matéria de transportes, se revelou um Governo que não tem vergonha absolutamente nenhuma na cara. Em matéria de transportes, o Governo do PSD e CDS, no ano de 2015, fez tudo mal feito, tudo à última da hora, tudo para favorecer os interesses privados e, neste caso concreto, para favorecer os seus próprios interesses político-partidários, tornando aquilo que é uma decisão de serviço público uma manobra eleitoralista que não tem ímpar na vergonheira que constituiu a vossa ação política em vésperas dos resultados das eleições. De facto, fazer, atualizar um serviço público de transportes com uma ligação ao fim de semana para uma linha de transporte ferroviário é não ter noção absolutamente nenhuma do que é prestar um serviço público de transportes. E, infelizmente, o anterior Governo e o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS estão a dar uma péssima imagem do que é um serviço público de transportes, sobretudo de um transporte que tem vindo a ser cada vez mais ameaçado relativamente à sua sobrevivência, como instrumento essencial estratégico para alterar o perfil da mobilidade em Portugal nos transportes, quer de passageiros, quer de mercadorias. E é verdade que a solução, a intenção de reativar um serviço mínimo de transportes públicos neste momento na linha do leste, nós sabemos que não corresponde àquilo que um plano ferroviário de transportes vai poder discutir aqui nesta Assembleia, porque recentemente, por iniciativa dos Verdes, do Bloco de Esquerda, foi aprovada uma resolução que encarrega e recomenda ao Governo que este ano deve ser aprovado um plano ferroviário nacional com o objetivo de dar coerência e dar sustentabilidade à reativação e à utilização do transporte ferroviário como o transporte do futuro, quer em termos de passageiros, quer em termos de mercadorias. É evidente que nós vamos ter que enfrentar a oposição dos interesses daqueles que defendem a rodoviária como a única alternativa para o transporte de passageiros. Vou terminar já, Sr. Presidente. Que eles defendem a rodovia como os únicos e essenciais transportes para os passageiros e as mercadorias e certamente que também teremos que enfrentar o PSD e o CDS, que são partidos claramente ligados e dependentes da defesa desses interesses.